A Troika foi a exame e chumbou, mas a política da Troika, que foi o que levou a Troika a exame, parece que passou. Isto não faz sentido rigorosamente nenhum. Se chumba a Troika, tem de chumbar a política da Troika. E esta comissão de inquérito acabou por optar matar o mensageiro, mas quer garantir que a encomenda chegue nem mesmo ao destino. Ora bem, neste relatório lamenta-se a pobreza, a destruição dos serviços de saúde, a destruição do sistema de apoio social, mas na verdade de lamentações está o inferno cheio. Isto aqui é um parlamento, não é o muro das lamentações, nem sequer é a cama de um gabinete de um psicanalista. E portanto nós aqui cabe-nos tomar decisões e resolver problemas. O problema está identificado, chama-se austeridade. E quanto às soluções, é simples, elas estão encontradas, só falta a vontade política. Querem matar a Troika, têm de enterrar o tratado orçamental, porque ele é a garantia da Troika, depois da Troika. Querem matar a Troika, têm de se rever os estatutos do BCE, para que se possam emprestar diretamente aos Estados, em vez de continuar a engordar a banca à custa do povo. Querem matar a Troika, renegociem a dívida. Mas pensando nas pessoas e não nos mercados, este relatório foi uma oportunidade perdida. Obrigado.